Olha a imagem, segura essa imagem aí, que a gente nem ouviu ainda o que aconteceu, mas a gente vai acompanhar agora. Na Avene, olha aí, Jesus, o que que ele fez? Não, e ele foi ninja demais! Põe de novo, meninos, por gentileza, Michele Rosa já tá posicionada, né Michele? A gente tá só revendo uma imagem aqui do cara da caminhonete, olha lá! E o cara foi ninja, quase atropelou lá na frente, olha o povo, gente! Que tava na faixa de pedestre, conseguiu sair correndo! Ia ser uma sucessão de acidente ali, ó, bater no carro, atropelar o povo, misericórdia! Michele, o que que acontece aí, hein? É excesso de velocidade, será? Olha, Manu, eu também tava aqui acompanhando essas imagens enquanto vocês viam, porque ela realmente é impressionante! Conversando aqui com os moradores, nesse mesmo dia aconteceram vários outros acidentes, e é sempre assim, tem dia que acontece quatro acidentes! Eu tô exatamente nesse ponto que você falou do Conjunto Vera Cruz, que é na Avenida Gersina Borges Teixeira, com a Avenida Noel Rosa, e eu tô aqui com alguns moradores que vão explicar pra gente o que que acontece! É falta de semáforo? É falta de fiscalização com velocidade? O que que acontece? Porque a gente vê que tem um fluxo muito grande nesse ponto específico também, não só de carro, mas de caminhão, de ônibus, né? O que 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 tá acontecendo, Rodrigo? Bom dia, bom dia a todos! É, o problema aqui é muito sério em razão desse fluxo, principalmente caminhões no período da tarde, né? E a via é muito estreita, então toda a extensão da Avenida Noel Rosa, Avenida La Paz e a Gersina Borges Teixeira acaba sendo prejudicada em razão desse fluxo. Então, ontem, no dia de ontem, tivemos aqui quatro acidentes pequenos e esse episódio da caminhonete passando por sobre a calçada que assustou muita gente aqui na nossa região. Agora, o Jardelino também mora aqui, Manu, ele tava me explicando que foi prometido um anel viário e a situação piorou depois dessa situação, porque nunca foi construído esse anel viário. Realmente, bom dia a todos que estão nos assistindo. Aqui nós, como moradores do Vera Cruz, estamos precisando, sim, além do poder municipal, o poder estadual, que é prometer o anel viário, porque hoje o único desvio que tem da GEO 060 para o anel viário ficou sendo essa Avenida Gersina Borges Teixeira em sentido Goiânia Viva. Então, nós precisamos urgentemente essa questão. E o semáforo também em frente ao supermercado Barão, porque o semáforo faz uma diferença imensa aqui, ó. Tem um projeto junto, como foi comentado, o semáforo na Avenida aqui, no Real Oscar, Avenida Gersina Borges Teixeira, é mais que a necessidade de dar um olhar. O anel viário está fazendo a diferença grande mesmo. Você que teve aqui, agora está nos acompanhando, é caminhão direto, está passando por aqui, é caminhão carga pesado, que não é da região, não são os moradores. A região nossa já cresceu. Fora do Vera Cruz, quando nós mudamos em 1985, desde 1985, o Vera Cruz era somente o Vera Cruz 1 e o Vera Cruz 2. Hoje já tem mais de 25 bairros. A estrutura, ou seja, a população aumentou, as pessoas tendo carro, moto, mas a infraestrutura não chegou à necessidade adequada para a população, que tanto merece. Agora, Rodrigo, me diz uma coisa. Esse acidente que aconteceu ontem com a caminhonete, aconteceram vários outros acidentes? É sempre assim, num dia tem um monte de acidente? Tem dias aqui que acontecem vários acidentes. Em frente ao supermercado aqui tem uma faixa de pedestre, um rebaixamento, e muitos motociclistas usam esse rebaixamento para fazer o retorno. E já morreu, inclusive, motociclista nesse local há um tempo atrás agora, questão de meses atrás. Caminhões que invadem o canteiro. Então, assim, é uma série de problemas em um só trecho, muito pequeno, um trecho aqui de uns dois quilômetros, da Gersena Borges Teixeira, que causa esses transtornos enormes. Então, ontem nós tivemos aqui quatro acidentes menores, e esse incidente que a caminhonete acaba passando em cima da calçada, que é uma cena chocante, porque nós temos um espetinho. Se esse cara perde o controle, ele tinha machucado muita gente. Você vive sempre com esse medo, né? De que é o que pode acontecer ruim. Todos vivem com esse medo. Inclusive, nesse ato da passagem da caminhonete, três pessoas estavam cruzando a faixa. Se essas pessoas estivessem desatentas, teriam sido atropeladas. Elas gritaram e pararam para que a caminhonete passasse, não teriam sido atropeladas naquele momento. Então, realmente é difícil. Entendeu, né, Manu? Você entendeu o que ele falou? As três pessoas estavam na faixa de pedestre e, mesmo assim, não foi obedecida a ordem de parada. E essas pessoas foram salvas por pouco. A gente continua aqui com os moradores. Eu vou conversar para entender mais um pouco o que acontece. A questão é que a CEPLAN mandou uma nota para a gente. Eu vou ler. Ela disse que os auditores fiscais virão até o local para orientar os responsáveis e determinar a retirada dos veículos, como o senhor falou, Rodrigo, que costumam ali ficar em cima das calçadas e invadirem. Mas só foi essa nota que a gente recebeu, tá, Manu? É, mas aí também, ô Michelle, é muita questão da falta de responsabilidade do motorista também, né? Claro que tem essa parte do poder público que tem que ser feita, mas se o motorista não tiver consciência de que ele tem que ir dentro do limite de velocidade, ali tem uma faixa de pedestre, então deixa eu diminuir desde já, né? Outra coisa importante também, já que a Secretaria vai ir, isso cabe à SMM, mas, por exemplo, verificar se tem a fiscalização antes para avisar. Daqui tantos metros tem faixa de pedestre, porque se não avisa, o motorista é pego de surpresa. A plaquinha ali, ó, a gente está vendo que já tem florzinha crescendo na frente dela, fica linda a florzinha, né? Mas na frente da placa não fica bonito. A tenda, mesmo que eu sei que o trabalhador está ali, né, ganhando a vida dele e tudo, tem que ver se a ponta da tenda não está atrapalhando. No ângulo que a gente está mostrando aqui, parece que não, mas não pode atrapalhar para o motorista também, tá? Agora, aquela árvore ali, por exemplo, o galho já está atrapalhando. Se é uma pessoa que não passa sempre na região, não sabe da faixa de pedestre. E aí tem que ter a placa antes, alguns metros antes, faixa de pedestre à frente, né, gente? Vamos combinar, né? Então, assim, agora quem sempre passa já sabe que tem que respeitar isso aí. Se andar dentro do limite de velocidade, sem sair fazendo zigue-zague para todo canto, já está ótimo, né, gente? Cada um fazendo a sua parte já fica tudo muito melhor, não é isso? Obrigada, viu, Michelle, pelas informações, minha querida, e pelas imagens aí para a gente. Ah lá, ó, está chegando um pedestre para trás, dá para ficar na imagem? Ah, Joãozão, né, Joãozão? Obrigada. Ah lá, o pedestre parou, né, passou, o motorista parou, beleza, todo mundo ali bonitinho. Agora, se vem o outro desavisado lá atrás correndo, vira aquele strike, né, lá na frente. Obrigada.